Oi, oi! Aqui quem tá falando é o Em, e hoje eu vou mostrar a música O Amor Te Pegou. Eu nem tento sair, eu me contento aqui, mas tem dia que é difícil demais, então arranco o coração, esquento dentro do fogão, fecho o freezer da razão, descongelo a paixão, e vou pra rua viver, saio à procura, sem saber que você ainda gosta de mim. O amor te pegou, não dá pra escapar, o amor te pegou, não dá pra escapar, o amor te pegou, te pegou. O amor te pegou. Pra quem quiser ver todas as outras músicas, tem uma playlist no YouTube. Eu tô gravando 20 músicas nesse formato aqui, violão e voz, pra gente juntos selecionar as 10 que eu vou gravar no meu próximo disco. Pra isso, curta, comente, compartilhe as que você mais gostou. Pra quem quiser receber esses conteúdos e conteúdos exclusivos antes de todo mundo, é só cadastrando o e-mail lá no site. Vai lá na página inicial, embaixo do logo, tem um campo em branco, deixa seu e-mail lá que toda semana eu mando essas músicas e conteúdos pra você. Um abração e bora ser feliz! Um abração e bora ser feliz!